Este do via-dia vai ser gravado em estilo de vlog e vou começar então por fazer um pequeno unboxing do primeiro livro de parceria do canal. É uma parceria com a Planeta e este livro foi-me enviado para eu dar uma pinhaça deste livro e faz muito sentido. Pelo menos para mim faz todo sentido. E o livro é... A Queda de Gondolin, do Tolkien, nesta edição de capa dura espetacular. Sim, eu sou aquela pessoa que até nem é grande, apreciadora do livro de capa dura, mas há exceções. E os livros do Tolkien são sempre uma exceção. Portanto, eu vou mostrar-vos primeiro aqui por dentro. Portanto, por dentro a capa é assim. A lombada, eu queria ver se mostrava. Por acaso é muito bonita. Ah, tem aqui uma marca. Espetacular. Espetacular. Realmente, esta edição da Planeta está muito bem cuidado. Pelo menos daquilo que eu vi até agora. Eu já disse que esta é uma versão ilustrada pelo Alan Lee. Se calhar ainda não. Portanto, o Alan Lee não é que seja o ilustrador oficial das coisas do Tolkien, mas ele tem muitas... Vou ver se é para trás. Tem muitas coisas do... Há muitos trabalhos do Tolkien que foram ilustrados pelo Alan Lee. Tem o Senhor dos Anéis. Eu já falei na versão que existe, que tem... Em Portugal, infelizmente, ainda não existe. Portanto, que é o Senhor dos Anéis em três volumes ou num volume só, ilustrados pelo Alan Lee. Existe uma versão do... Do The Hobbit, também ilustrada pelo Alan Lee. Infelizmente, em Portugal, também ainda não existe. Uau! As ilustrações são de cores. São fantásticas. Este conto ou história é uma das calestórias que o Tolkien descreveu antes. Portanto, tudo aquilo relacionado com o Senhor dos Anéis em cada. É relacionado, mas foi. São histórias que aconteceram temporalmente antes. E foi uma das várias histórias que ele acabou por não publicar em vida. Foram publicadas após a sua morte e foram sempre... Estes textos foram editados e selecionados pelo Christopher Tolkien, que é um dos filhos do Tolkien. Ok. Isto vai ser a última publicação do Christopher Tolkien dos trabalhos do pai. Exatamente. Aquilo que eu estava a tentar dizer é que o Christopher Tolkien é o executor literário. Isto é um conto. Isto é um... Apesar do livro até ter algumas páginas, é apenas um conto. E vamos acompanhar a construção de Gondolin, a construção, a desenvolvimento e a queda que foi destruída por Morgoth. Hum, que giro. O final deste conto conduz ao esboço da trama do Senhor dos Anéis. Ué, ué, ué. O que é isto? É um mapa! Tem um mapa. Vamos ver se eu consigo abrir isto sem estragar. Que fio! Isto sim que chama-se ter coisas bem desenhadas. Tem um mapa e vocês podem estar a ler o livro e o mapa estar aberto e vocês estarem a acompanhar no mapa o que é que estão a ler. Isto sim chama-se uma boa edição. Isto dá vontade de pegar nestas ilustrações, pô-las em formato de póster e decorar o meu quarto com elas. E pronto, vai ser uma das minhas próximas leituras. E provavelmente vocês só irão ver isto que depois de eu ter lido porque eu vou juntar isto tudo num vídeo. Portanto, para mim ainda vai demorar um bocadinho, mas para vocês há de ser até daqui a uns segundos. Olá! Isto. Hoje estamos num sítio que vocês não estão habituados a ver. Ter um meio enquanto estou a ler aqui a queda de Gondolin do Tolkien. Portanto, este livro está dividido em várias partes, como é normal nos livros. Mas neste caso ele está dividido com o primeiro, portanto o conto original, depois o texto mais antigo e depois tem uma série de notas complementares ao livro. Portanto, eu não estou apenas no conto original. Costumo gostar bastante, mas noto uma diferença muito grande entre o texto do Senhor dos Anéis, que tem uma cadência que eu associo ao Tolkien, que estes contos... Eu sei que eles não foram publicados em vida do autor e eu sei que uma parte destes textos eram textos que ele estava sempre a rever e que estava sempre a querer acrescentar mais coisas. E nota-se realmente essa diferença na escrita. Estou a gostar muito da tradução, esta tradução da queda de Gondolin, feita pela Catarina Ferreira de Almeida, que eu não sei quem é, obviamente. Mas estou a gostar muito da tradução, acho que a tradução está fiel àquilo que eu tenho lido em inglês. Portanto, na parte inicial que é escrita, o prólogo que foi escrito pelo filho de Tolkien, o Christopher Tolkien, eu senti que estava muito fiel à voz do Christopher Tolkien. Porque eu li o ano passado o segundo volume da História da Terra-média. Portanto, o segundo volume está muito ligado à escrita, ao processo de escrita do Senhor dos Anéis. E este, mais para a frente, depois terá o processo de escrita da queda de Gondolin. Que é, por aquilo que eu entretanto percebi, é um dos contos mais importantes do Tolkien, portanto, a definir a história da Terra-média. Em particular, eu estou a me esquecer agora da terminação, que é ótimo. Porque, supostamente, é isso. O Senhor dos Anéis passa-se na terceira idade da Terra-média. Portanto, estamos no fim da terceira idade da Terra-média. Vai-se dar o início da quarta idade da Terra-média, que é quando os homens começam a mandar lá no sítio. Assim, de uma maneira mais simplificada. E na primeira idade, portanto, este conto, a queda de Gondolin, é dos últimos acontecimentos da primeira idade da Terra-média. E isso é muito interessante, porque nós vamos conhecer muitas personagens, algumas não são mencionadas, obviamente, no Senhor dos Anéis, mas que estão muito ligadas e influenciam diretamente a história e outras personagens que nós vamos conhecer da Terra-média. E isso é muito interessante. Desde o primeiro vilão da Terra-média, que é o... Como é que ele se chama? Eu acho que é o Melkor. É? Se calhar não. Mas pronto, aparecem balrogs. Para quem gosta de... Para quem gosta da pequena cena em que aparece um balrog no Senhor dos Anéis, vai adorar este livro, porque vamos, finalmente, vê-los em ação. Vê-los. Mas também não é esse o... Como é que eu ia dizer? Isto não é a história dos balrogs. Os balrogs são apenas um instrumento do... Do vilão. E pronto. É só estes pequenos apontamentos que eu queria deixar. Pois tenho que receio. Depois, quando fizer a opinião, não estará a esquecer. Hoje venho terminar a minha opinião sobre a queda de condolín. Do Tolkien. Ora... Não é surpresa. Nenhuma. Para quem segue o canal que eu adoro a obra do Tolkien. E que o ano passado comecei a ler... Outras coisas escritas pelo Tolkien. Portanto, todas as coisas que ficaram inacabadas. Mas, aliás, até nem foi todas as coisas que ficaram inacabadas. Isso vai ser mais a consequência da leitura deste livro. Mas eu já me estou a adiantar. O ano passado aquilo que eu li foi os registros ou as coisas que o Christopher Tolkien, de alguma maneira, colocou nos vários volumes da história da Terra-média. Em que estavam ligados com a escrita do Senhor dos Anéis. E, também, quando fiz a minha leitura anual do Senhor dos Anéis, fiz a leitura do... Hum... Como é que se chama aquilo? Boa pergunta. Agora esqueci como é que se chama. É... Foi uma espécie de comentários. Porque... Em 2004, o Senhor dos Anéis foi revisto. Aliás, foi publicado à revisão do Senhor dos Anéis. Porque ele deve ter demorado ainda alguns anos. Portanto, havia comentários... Não só sobre a escrita. Também comentários sobre concordâncias de certas coisas. Certos detalhes. Muitas coisas desse género. Portanto, eu fiz essas duas leituras o ano passado. E eu acho que se não tivesse feito essas leituras, por exemplo, este ano não tinha conseguido ler isto como deve ser. Portanto, não tinha conseguido ler A Queda de Gondolin como deve ser. O que é que é A Queda de Gondolin? A Queda de Gondolin é um conto e esta edição está muito interessante porque, de uma certa maneira, apresenta-nos este conto ou esta história de várias maneiras. Portanto, começa com o conto original. E o conto original não era um conto que estava terminado. Era quase uma maneira escrita rápida em que o Tolkien escreveu tudo aquilo que gostava que esta história tivesse escrito. E, realmente, acho que um dos comentários que eu fiz é que estava a achar que a tradução está de acordo com aquilo que eu tenho ideia que este inglês deverá ser. Mas que estava a ser muito... Não estava a ser aquilo que eu estou habituada do Tolkien. Portanto, estava a ser muito rápido, muito... Sem aqueles detalhes e sem aquela musicalidade que, muitas vezes, a escrita do Tolkien tem. Depois, mais à frente, percebi porquê. E, depois, a última versão, que é a versão que aparece no Silmarillion, é uma versão que é incompleta. Porque desenvolve muito o início da história sobre o Tward e como é que ele chegou a Gondolin. Mas, depois, o autor nunca escreveu a parte melhor da parte mais rápida, que foi a Queda de Gondolin. Portanto, a guerra, o facto de aparecerem os Balrogs a lutar. E isso não aparece. Porquê, Tolkien? Porquê que não acabaste este conto? Essa parte era épica. Portanto, a grande vantagem deste... deste livro, especialmente para quem já leu... Eu não li. Portanto, provavelmente vai ser uma das próximas coisas que eu vou ler. O Silmarillion ou Os Contos Inacabados, porque este conto acaba por aparecer nos dois. A grande vantagem deste livro é que aparecem-nos coisas que não nos aparecem em mais nenhum outro livro sobre este conto. Portanto, nós ficamos a perceber quais eram todas as intenções do autor ao escrever a Queda de Gondolin. O porquê da importância da Queda de Gondolin em tudo aquilo que é o Senhor dos Anéis e a Diviso Vejá, que é extremamente importante. Isto é a ligação entre Bernard Lucien e o Senhor dos Anéis. Porque todas estas personagens estão ligadas. porque se a personagem, o Tuor e a Elfa com quem ele se casa, que eu acho que não é o nome que eu tenho aqui no post-it, não existisse. Não existisse, hein? Não existia a personagem que não existe nada escrito, que é o Erandil, que é uma personagem extremamente importante no universo da Terra-média e no universo criado pelo Tolkien, mas que ele nunca escreveu-lhe uma história com ele. Porquê, Senhor? Porquê? Porquê que não o fizeste? Mas a intenção era fazê-lo, mas depois, entretanto... Por várias questões, ele acabou por não escrever. E porquê que a personagem do Erandil é tão importante? Porque é o pai de duas personagens extremamente importantes, que é o Elrond e o Elros. Quem é o Elrond? Senhor dos Anéis, Elrond. Elfo. Elros é o irmão do Elrond, mas que decidiu ser homem. Ora, do Elrond vai nascer Arwen. E do Elrond, depois de uma situação muito grande dos Anos e de várias pessoas, vai nascer Aragorn. Portanto, como podem perceber, a queda de Gondolin e os personagens que aparecem nesta história estão ligadas a tudo. Ah, porque a Elfa com que o Twork casa é descendente de Lucien e Beren. Portanto, isto é extremamente importante para quem gosta imenso do Senhor dos Anéis. As ilustrações do Alan Lee são fantásticas. O posicionamento das ilustrações. Ah, porque eu não vos quero dizer, porque tem vários tipos de ilustrações. Tem ilustrações a preto e branco. Esta é uma das minhas preferidas. E depois tem as ilustrações a cores que estão distribuídas ao longo, aqui está ele, o Balrog. Ao longo dos vários textos. E eu achei... Eu já tinha gostado muito naquilo que li o ano passado. O facto de andar para a frente e para trás e perceber quais eram as intenções do Tolkien ao escrever aquilo que ele escreveu. Mas, com este... Com este livro eu consegui perceber algumas das coisas que eu ainda não tinha percebido. Que têm a ver com a mitologia toda que ele criou. Portanto, eu ainda não li o Silmarillion nem os Contos Inacabados. Lá está, vai ser uma das minhas próximas leituras do universo de Tolkien. Assim, provavelmente, se calhar nem vou ler o Senhor dos Anéis. Escândalo, este ano. Escândalo. Escândalo. Mas, se calhar, vou ler esses livros. Porque... Isto dá-nos uma ideia. Não só como é que funcionavam os deuses que ele criou. Que no Senhor dos Anéis, praticamente... Nós nem sabemos quem eles são. Mas isso é intencional. Isso eu já percebi que era intencional. Porque, à medida que as eras se passam na Terra-média, existe cada vez mais um desligar das pessoas em relação aos mitos fundadores. Também começam a desaparecer os elfos. Enquanto que, ainda nesta história, os elfos... E os vários tipos de elfos... Que essa parte não me peçam para explicar. Porque essa parte ainda me deixa muito confusa. Como é que eles interagiam uns com os outros? Porque havia guerras entre eles. Nós, no Senhor dos Anéis, ficamos a passar com a ideia que os elfos são perfeitos, mas estão longe disso. Muito longe disso. E ficamos também a perceber um bocadinho mais como é que eram... Aliás, não é a perceber. Eu fiquei com muita curiosidade sobre o vilão que eu acho que, ao longo da história, tem dois nomes. Morgoth. Morgoth, exatamente. Mas eu acho que, ao longo da história, o nome dele vai mudando e isso às vezes deixa-me confusa. Morgoth, que depois vai dar origem ao Sauron. Mas aqui ainda é só Morgoth. E todo o mal que ele trouxe para a Terra-média. E isso é algo que, lá está, no Senhor dos Anéis também não é muito desenvolvido. Nalgumas das coisas que eu já li, já percebi um bocadinho mais da importância do Morgoth. Mas, com este livro, percebi mais. E fiquei com a vontade de ler outras coisas na medida em que o Arctic também quer perceber qual é a ligação da casa de Tuor, que era uma das personagens principais desta história. Que era o... Porque ele está ligado ao... Casa de... Urin? Acho que é isso. Eu sou péssima com nomes. E isto são muitos, muitos nomes. Se vocês se parlem com nomes, precisam daqui desta parte final, que é... As genealogias. Portanto, esta aqui, por acaso, tem uma coisa que eu gostava de dizer. É o Bronn. É? E também está muito ligado... Toda esta história está ligada com o Silmarillion, porque... Eu não vos vou tentar explicar o Silmarillion, porque eu não li. Mas, portanto, o que ele tem a ver com as joias do Silmarillion. Ou das... Os Silmarillis. Silmarillis. Que eram três joias. Esta gente é toda muito obcecada por joias. Os deuses e alguns dos elfos, assim, mais... E os Silmarillis têm muito poder. E o Morgoth... Fica com os Silmarillis. Certo? Pronto. Até aqui conseguimos ir todos. Beren and Lúthien. Beren consegue roubar um dos... Um dos Silmarillis. Pronto. Nesta altura da história, na queda de Gondolin, todas as casas de elfos caíram. Está tudo sobre o poder de Morgoth, menos Gondolin. E algumas... Existem algumas populações que ainda conseguem coisas, mas... Está tudo sobre o poder de Morgoth. E, basicamente, Gondolin é a última resistência. Mas é importante a personagem do Thor, porque... Dele vai nascer aquilo que vai... A estrela que vai derrotar... Há sim uma profecia qualquer. Que não é claro ao início qual é, mas à medida que vocês vão lendo vão perceber qual é essa profecia. O que eu fico na dúvida, e isto já pode ser um bocadinho de spoiler, é se a profecia era sobre o Erandil ou era sobre o Aragorn. Porque, para mim, é válido das duas maneiras. E daí a grande ligação de A Queda de Gondolin e O Senhor dos Anéis. E com o final do Senhor dos Anéis. Se são fãs do Senhor dos Anéis, se querem ler para lá do Senhor dos Anéis e para lá do Hobbit, então é uma obra que eu recomendo. E talvez seja interessante ler antes de ler o Silmarillion ou ler Os Contos Inacabados. Porque esta versão tem... Como tem aquelas coisas extras para além do conto, dá para perceber um bocadinho mais sobre o mundo. Que muitas vezes só lendo o Silmarillion, que são os contos que aparecem no Silmarillion, ou os contos dos Contos Inacabados. Não têm, porque faltam estes textos extras. Que eu acho que são importantes e que ajudam a perceber melhor a obra do Tolkien. Este, em princípio, vai ser o último livro que o Christopher Tolkien escreve. Eu tenho pena, porque eu gostava que houvessem outros contos que tivessem este nível de desenvolvimento. E foi uma pena o Tolkien ter chegado a um ponto em que desistiu de desenvolver mais estas histórias ligadas com a primeira idade da Terra-média. Mas, por outro lado, também percebo o porquê do desistir. Depois da publicação do Senhor dos Anéis, ele próprio ficou na dúvida se o público iria estar aberto a este tipo de histórias. E eu penso que ele achou que não. Aliás, se vocês alguma vez lerem coisas que o Tolkien escreveu sobre a sua obra, ou às vezes cartas que ele escrevia... A opinião que ele tinha sobre a sua obra, muitas vezes era... Não é que era má, mas nunca era suficiente. Ele era o seu maior crítico e, para mim, é terrível ler aquilo, porque eu acho que, quer dizer, o homem, aquilo que ele criou, o mérito que ele tem no mundo que ele criou, é muito grande. E ver que a atitude que ele tinha para com ele próprio e com a sua escrita, era tão... Má, por vezes, que uma pessoa fica assim... Não! Estavas no bom caminho. Estavas a fazer bem. Porquê? Portanto, escritores de agora, aprendam. Não desistam. Continuem a escrever. E, mesmo que não pareçam muito bem, continuem. Digam-me se já leram A Queda do Gondlin, ou se ficaram interessados. Ou se já leram outras coisas para além do Senhor dos Anéis, ou Hobbit. E se estão interessados em ler coisas sobre a primeira idade. Até ao próximo vídeo!